Somos o Partido PTT, Partido Tudo Toys. Tudo Toys significa todo mundo junto, que buscamos todos juntos uma melhoria para a cidade. Só que tem gente perguntando e dizendo que Tudo Toys é uma brincadeira, por causa do nome. Só que não é uma brincadeira, o nome não julga as nossas atitudes. As propostas do Partido PTT, começando com saúde. No meio da saúde, pretendemos não abrir milhares e milhares de hospitais, e sim preparar o que já tem. Por exemplo, no Maitá e no Parque, no centro de São Vicente, cada um tem um abate. O CREI, o Hospital do Maitá e o do Parque. Pretendemos sim ampliá-los e qualificá-los. Porque não adianta a gente ter milhares e milhares de hospitais e nenhum com preparação para atendê-lo à comunidade de São Vicente. Eu vou falar um pouquinho sobre o transporte. O transporte aqui na cidade é muito precário, por não ter uma concorrência. Sem uma concorrência, eles nunca vão procurar uma melhoria. E com a concorrência, eles sempre vão estar procurando abaixar o preço e melhorando o transporte. Também procuramos ter o transporte gratuito para os estudantes. Falando do esporte. O esporte, o município de São Vicente não dá muita atenção para as comunidades, sendo que é delas que tiramos muitas coisas boas. Eu tenho certeza que em cada comunidade tem um esporte como um projeto social. Onde neles são realizados futebol, karatê, capoeiras e diversos esportes. Sim, o partido PDT pretende dar muita atenção por esses projetos. Por que não adianta a gente só dar atenção na época de eleição? Porque não adianta nada. Depois de um tempo, some e o projeto fica largado. Pretendemos dar muitas atenções para esses projetos e para as comunidades karatê. Vou falar um pouco sobre infraestrutura. Bom, nossa cidade precisa avisar os portadores de necessidades especiais e os portadores de necessidades especiais temporários. Aqui a gente não tem suporte para um cadeirante, um deficiente físico, uma gestante, um idoso. Porque a gente encontra nas portas do shopping, rampas e etc. Mas na porta de um supermercado, por exemplo, ou nas guias, você não encontra rampas de acesso. E pretendemos colocar também essas rampas de acesso para os portadores de necessidades especiais. Um pouco da segurança, não adianta a gente encher são licentes de policiais que não estão preparados. Simplesmente eles acham que só porque eles estão parando a gente, a gente é drogado ou até traficante. Toda hora que param a gente, falam cadê a droga que está no seu bolso, aonde que estão as drogas. Não é bem assim. Então não adianta a gente encher são licentes com esse tipo de segurança que em base, entre aspas, não é segurança. E sim querendo colocar medo nas pessoas. Então pretendemos primeiro qualificar e adaptar os que já tem e qualificá-los com mais estrutura. E não adianta a gente pegar guardas municipais e colocar arma na mão e levar para as comunidades que não vai adiantar isso. Simplesmente vai chegar lá e vai fazer muita merda querendo ser o que não é. Então pretendemos primeiro qualificá-los para ter mais segurança são licentes. Eu vou falar um pouco sobre a educação. A educação aqui em nossa cidade precisa de muitas melhorias. E precisamos colocar centros de línguas que nem existem já no estado. Precisamos colocar o material escolar, o uniforme que não é entregue aos estudantes da rede fundamental. E a gente quer colocar essas melhorias para que o pessoal do ensino fundamental não vá para o médio despreparado. E muita gente não está preparada para ir para um ensino médio. Falando sobre as creches, fácil é achar uma vaga agora para uma criança em uma creche. Simplesmente porque é época de eleição. Não adianta só ter vaga em creche através de vereadores, de prefeitos, porque aquela creche é de certo vereador e de certo prefeito. E sim, queremos ter uma creche para a comunidade, para pais que realmente precisam e mães também. Não adianta termos uma creche também que só tem preparação para crianças de um ano adiante. E sim creches começados, porque tem muitos pais que têm filhos novos de 6 meses, 8 meses, que não tem onde deixar e tem que estar pagando até 100, 200 reais. Porque é até caro, está deixando alguém cuidando de uma criança. Porque é até muita responsabilidade para deixar na mão de uma pessoa que até não está qualificada, não tem uma preparação para estar cuidando de uma criança. E os pais estão correndo esse grande risco de estar deixando seus filhos na mão de qualquer pessoa. Com creches começados, pretendemos estar deixando os filhos dos pais com seguranças, porque até hoje são os filhos deles e amanhã pode ser os meus e os seus também. E é isso pessoal, vote consciente, vote no PTT, meu número para vereador é 11.186. E meu número para prefeito é 11. Tóias. Tóias.